Música Suspensa liminar que interrompeu licitação para o cerco eletrônico nas rodovias do Espírito Santo. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins, por reconhecer o risco de grave lesão à ordem pública e à segurança dos cidadãos, deferiu o pedido do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo para assustar os efeitos de liminar que suspendeu os atos administrativos da licitação destinada à implantação do cerco eletrônico para monitoramento de rodovias e demais vias públicas do Estado. De acordo com o presidente do STJ, a suspensão do certame dos contratos decorrentes pelo Tribunal de Justiça do Estado poderia prejudicar a segurança do tráfego diário de veículos e pedestres. A licitação do cerco eletrônico no valor de 140 milhões de reais foi contestada por meio de ação popular ajuizada por um deputado estadual, que alegou a ocorrência de suposto direcionamento para o consórcio vencedor. Em primeiro grau, a apreciação do caso em caráter liminar foi postergada para aguardar a apresentação de parecer pelo Ministério Público. O autor da ação interpôs então agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado, que resultou na decisão de suspender os procedimentos licitatórios diante dos elevados custos envolvidos. No STJ, o Detran do Espírito Santo argumentou que a liminar de segunda instância promoveu ingerência indevida nas competências da administração pública e defendeu que o cerco eletrônico vai permitir identificar com mais rapidez e eficiência ilícitos como roubos de veículos, assaltos, sequestros e transporte irregular de cargas. Na decisão, o presidente do STJ destacou que, com base em jurisprudência da Corte, os atos administrativos executados no âmbito da licitação têm presunção de legitimidade e, por isso, segundo ele, não pode haver interferência indevida na análise técnico-administrativa, salvo a presença flagrante de erro.